E aí Não bateu em nada lá atrás, tá bom Será que isso ainda é pra dentro? Acho que é Não bateu? Ah, não Porque tinha isso aqui, ó Eu acho que a saída é por aqui Não deu certo, acho que ninguém Dá pra ir por baixo aqui e por lá, né? Porque por aqui é mais fácil, ó Sim, eu vou tirar esse sample este Mas é 3, 2, 4 Tá na saída? Vai ao solão aí, minha gente Posto São Gonçalo É, foi uma cidade, gente É Feira de Santana, Bahia É Pertence ainda a feira aqui? Hã? Aqui pertence a feira ainda Esqueci, né? É Feira de Santana, sim Feira de Santana, Bahia A gente já estava na saída do posto Estamos 100km Até o destino Só dizendo que hoje tem que levar chapa Hoje tem que levar chapa Hoje tem que levar chapa, né? Vamos colocar um chapa E ele Pegar o chapa lá no posto fiscal? É, lá no posto fiscal tem Sempre tem lá Vamos ver se a gente acha um chapa aí Faz muito tempo Que a gente tinha um chapa aqui na Bahia Sempre fazer entrega com a gente É um rapazinho Rapazinho muito bom Muito simpático Simpático, conversador É, mas ele entendia de muito assunto Começaram o assunto, ele entendia Entendia bastante Apaixonado por caminhão Só que depois ele falou que ia fazer faculdade E aí depois eu não vi mais ele Depois ele não viu mais ele, exatamente Pra você ver que tem gente também, né? Que ia fazer faculdade É isso aí Na época ele estava construindo já no terreiro da mãe dele É, tinha uma namorada, né? Querendo já viver junto E ver, juntar os panos Diz o outro, né? Juntar as escovas de dente As escovas de dente Juntar os panos de bunda É isso aí Olha só a carguinha desse caminhão aí De madeira Imagina o peso Nossa Cara Parece ser madeira leve, né? Pra carga tão alta assim 120 Saída pra Itabuna Vitória E Aracaju É a próxima saída aí, gente Né? Aracaju é a segunda Vitória 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 É a primeira saída Aí a BR-101 BR-101 Ou você vai pro sul Ou você vai pro norte E nós vamos continuar na 324 Sentido Salvador Isso Nós vamos cruzar a BR-101 Por baixo, né? Lógico Tá por baixo da BR-101 Nossa, quando a gente chegou Tá muito calor Ainda que de noite Deu uma amenizada Pra poder fazer a janta Chegamos ontem Tranquilamente, gente Apesar dos caminhões Bastante atrasar Atrasar a gente A gente Adiantou bem a viagem Né? Chegaria mais cedo, né? Poderia até chegar mais cedo Mas como a gente Lembrou que não iria dar pra fazer O Aferição do tacógrafo Aí a Leila parou Pegou uma carninha Um jabá Um jabá Um jabá Uma carne seca Que não é seca, né? Aí a Leila Viu um pedaço bonito Exagerou na quantidade Uma carne salgada Essa aí é cupim? É cupim Ô, cupim de carne de seca Ele não Carne seca de cupim A carne não fica tão seca Ela fica mais úmida Eu gosto da carne seca Quando eu compro ali Eu sempre compro essa Não tem muita gordura Porque tem uns tipos de carne Que tem uns pedaços Grandes de gordura Essa aqui não Muito bom Aí, ó, gente A Lagoinha As Aracaju Sai aí E nós vamos seguindo aqui E essa carne seca deles Aqui não é muito salgada Um pouquinho que você deixar Na água fria Já sai o sal Você pode até fazer Uns bifezinhos dela Muito bom Ai, que bom E não é dura, né? Não é dura, né? Não, não é dura Se não é dura Ela é macia Né? Não é dura Ela é macia Então vamos Seguindo o trecho Velocidade para caminhão É 80 Veículos pesados 80 km Veículos leves 100 km Então na volta A gente vai poder vir É 100 por hora, né? Agora nós estamos pesados Na volta a gente vai voltar Mais leve Porque vem Isso aí Uma quantidade boa ali De carga Então a gente vai estar leve A gente pode vir É 100 por hora Mas isso aí É a metade do peso? É É mais um pouquinho Olha, ó Santo Amaro 31 Camaçarim 68 Salvador 77 Lauro de Freitas É o nosso cliente 95 Vamos seguindo a viagem Tá aí galera Faltando Faltando poucos quilômetros Para a gente chegar Na nossa primeira entrega É Muita viagem Muita viagem Muito chão Muito chão Que a gente já percorreu Minha gente E ainda falta Falta cidade de Natal E Fortaleza Eu acho que os trechos Mais de Morro Com Serra A gente já passou, né? Já passou? Já Morro e Serra Agora tem Ah, tem alguma Serrinha Indo pra lá também Tem? Tem E ali na região De São Miguel dos Campos Ah, é Em São Miguel dos Campos Tem que fazer O desvio de novo? Tem Fazer o desvio Lá pela Praia dos Franceses Do francês Ai, a bomba é do francês É de um só É de um só A praia toda daquelas Cara, só é triste Praia do francês É Acho que a gente vai por lá A trajeta é mais tranquilo Mais light Mais Mais prazeroso Tem visões mais vidas Eu digo mais tranquilo Que lá é tudo duplicada, né? Até Até a praia Depois que pega um trechinho lá Que não é Isso Poderia ir também Por Arapiraca É, a gente também gostou A gente já foi várias vezes por lá Sim Tem várias Vários desvios que dá pra ir, né gente? Dá pra ir ali pela praia do francês Alagoas Como dá pra ir também por Arapiraca Canadia Aquela região Ou dá pra você ir aqui por Tucano Aí sai lá em Paulo Afonso Paulo Afonso sai lá em Caruaru Aí de Caruaru Desce a Natal Ou vai ali ao Rio Grande do Norte Ou vai lá pra Campina Grande Sai lá em João Pessoa Também, também dá E a próxima entrega nossa é Rio Grande do Norte Natal Beleza minha gente? Então continue aí assistindo nossos vídeos Daqui a pouco estaremos chegando na nossa Na nossa primeira entrega Mas isso Vocês só vão poder saber no próximo capítulo Da novela da vida real Grande abraço a todos E até o próximo capítulo E até o próximo capítulo